Saudações, galera do YouTube, eu sou o Portugues e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso modo carreira e moleque, tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Aconteceu na vida real mesmo o jogo entre o North Gun Forest e Arsenal. Se você não sabe o que aconteceu, o North Gun Forest, que é o time que eu estou aqui usando no modo carreira, no virtual, ganhou da realidade do Arsenal. Isso, o time do North Gun Forest na vida real ganhou do Arsenal. E agora a gente vai ter um jogo contra o Arsenal aqui. É um jogo tenso, né, porque é um time de primeira divisão. Vamos ter um teste aí no meu time, como que vai ser o meu time contra o time de primeira divisão. Então antes disso, vamos colocar a rapaziada pra treinar. Treinar sempre é bom, os caras estão precisando treinar. Vamos ver como a rapaziada treinou, vamos ver se eles melhoraram, porque tá precisando. Bom, o Edward tornou muito bem, o Bereton legal, tá ótimo. Bom, vamos lá, coletiva de imprensa, vamos elogiar aqui o Arsenal. Pô, eu não tenho nem o que fazer, a gente é um time de segunda divisão, os caras é um time de primeira. Então vamos lá, partida em casa contra o Arsenal. Vai ser um jogão, velho, vai ser um jogão. Vamos lá, timaço do Arsenal contra o Nodgan Forrest. Já arrumou espaço, que bomba. Já no primeiro minuto a gente já mostrou pro que veio, veio pra ganhar. Boa bola. Girou ali no Bereton, limpou o ganho do Laguero pro gol. Mano, já tava comemorando esse gol já. Ah, mano. Que jogada chata. Mais um, mais um, olha isso. Esquerdinha do goleiro ali, ó, ele lá do direito. Mateu bem pra caramba, nem se o goleiro pulasse lá e pegava. Pugou? Aê, moleque! Aê, moleque! Mano, eu vou virar esse negócio ainda. Hum, eu acho que alguém vai ser expulso. Ah, mas agora vai. Bela roubada. Se for expulso, pelo menos faz a jogada do goleque. Não falou nada, não expulsou, tá tranquilo. Vou até tirar ele, porque o time lá tá pressionando. Tá complicado. Eu vou até colocar mais gente aqui, porque eu preciso de velocidade. Vou colocar o Osmore, tá descansadinho no lugar do Gomes. Gomes jogou bem, última partida. Mas é hora de deixar quem é o titular ali jogar, porque tô precisando. Passo! Mano, é na velocidade, Lec. É na velocidade! Eu falei, as mudanças deu certo! Já saímos fazendo... Mano, eu vou fazer a virada histórica desse jogo. Eu vou fazer a virada histórica desse jogo, mano. 3x2. 3x2. Olha isso, que jogada! Mano, tabela perfeita. Golaço. Vou de craque. Vou de quem sabe. Vamos lá. Dá ainda pra buscar. Eu tô que nem pisco aqui, velho. Meu Deus! O goleiro já tava ganhado. O goleiro já tava, tipo, vendido ali, ó. Tipo, vai, Toff. Só pra ele aparecer na foto ali. Ele só pulou pra isso. Velho, eu tô... Ai, passou! Passou! Que golaço! Que gol foi esse, moleque? Que gol foi... Nossa senhora! Que golaço! Mano! Ele ganhou dos dois zagueiros, ó. Deu uma de letra ali. O que que esse cara fez, velho? O que que esse cara fez? O... O... Não, eu tô pasmo. A gente tava perdendo de 3 a 0. Ó, lindo toque. Rumou espaço. Ah, ali em cima! Será? Será? Não, 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 eu tô pegando de 3 a 0. Ah! O que que foi isso? O que que foi isso? Não, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Juro por Deus. Esse daqui... Não é o resultado certinho da vida real. Mas... Foi 4 a 2 o jogo. Será? Acabou! Eu não tô acreditando. A gente ganhou do Arsenal. Mano, o que que esse cara aqui fez? Esse cara. Ele acabou com o jogo. Ele fez um head trick no Arsenal. O meu time podia jogar assim, direto, sabe? Desse jeito, mas não joga. Foi emoção demais, ó. Foi uma motivação pro meu time ganhar. A gente tá ali em décimo terceiro. Estamos com 38. Se a gente ganhar vai pra 41. A gente já começa a encostar lá nos primeiros colocados. A gente precisa de vitória. E é isso que a gente vai fazer. Agora é o jogo do campeonato. Mas antes podemos treinar a rapaziada ali. E é isso que a gente vai fazer. Vamos treinar a rapaziada aqui. Que os cara merece. Pô, Berdetão, jogou muito, moleque. Jogou o que sabe. Bom, jogo em casa. Hora de a gente mostrar a mesma força que mostrando contra o Arsenal. Aqui, bora. Começa o jogo aqui. Bora lá. Mostra a mesma força que vocês mostraram naquele dia lá contra o Arsenal. E agora, ó. O time deles tá fechado. Eu tenho que tentar entrar na tabela. Assim. Com espaço pra chutar. Ó, ele cabeceou antes, amigão. Por que fez isso? Fim de primeiro tempo. Sem muita chance. Eu acho que meu time tá muito cansado, velho. Foi um jogo muito em cima ali com o Arsenal. E agora a gente já teve esse jogo seguido. Esse cara não descansou nada. Boa bola pro Berdetão. Vai encarar o zagueiro. Carou pro gol! Mano, esse cara aqui é uma máquina de fazer gol, velho. Eu acho que na próxima janela de transferência vai acabar vendendo. Porque o cara tá jogando absurdo. Que bola, velho. Enfiada. Cortou o zagueiro. O zagueiro foi lá pra longe. Sentou o pé. Ele tá com faro de artilheira ali, monstro. Bom, meu time não vai aguentar ali. O Foden tá precisando. Bom, vamos colocar aqui o... Ele pra jogar de meio central aqui. Vamos dar uma descansada também no outro lado. Vamos colocar o Osborne improvisado. Vamos deixar o nosso volantão jogar. Porque o pessoal ali tá no sacrifício. O jogo com o Arsenal ali foi um pesado. O cara, ô! Deixou o zagueiro ali sem saber o que fazer. E bateu! O goleiro tá jogando bem. Vai lá, Gomes. Faz aquele cruzamento. Eita! O Brandon Tonzão querendo meter uma de bicicleta com o Curela. Dá aquela pancada. Linda bola enfiada. Tá no sacrifício, mas vai. Ó! Ele deu um toquinho... Vaga... Ele dali deu um toquinho vagabundo ali em cima que não... Não foi. Tá, Juiz. Encerra aí dois minutos. Vai, decreta essa vitória aí que... Que foi ótimo, velho. Não! No campeonato eu não tô conseguindo fazer nada. Não reservada pro final, saiu. Jundi Bacchi, merecido o nome. Por que encerrou? Empate no último? Mano, eu tô ficando puto com essas histórias de empatar no último minuto. Bom, a câmera parou de gravar, mas a gente conseguiu uma coisa boa. Teve o final ali da janela de transferência e a gente conseguiu contratar ali um zagueiro de empréstimo. Bom, ele tem o overall 73, vai fortificar muito, muito a nossa zaga, sabe? O overall dele é muito bom. Então, isso é uma coisa boa pra caramba. Bom, agora a gente tem o jogo contra o Fulano, a gente precisa ganhar. Já tô cansado de empate, eu preciso de uma vitória. Eu quero vitória. Ó, vai começar a partida. Se bora, bora pra vitória. Como que o cara me faz um gol dali? Me explica. Boa bola, segurou. Espaço pra foda, hein? Abriu pro pé! Por que que não faz igual o outro cara lá e faz o gol? Bradenton girou, abriu a zaga! Como que você me erra um gol assim, cara? Portilheiro do campeonato, mano. Jogou no Bradenton. Puxou ali no meio. Tem a passagem do atacante. Tem espaço pra fazer! Vamos! Um a um, é isso, time? Vamos, tem que jogar. A gente tem que jogar. Jogou lá na frente. Bradenton escapou do primeiro. Zagueiro. Tem espaço. Ah, abriu o caminho! Como que o goleiro... Mano, como que o goleiro me defende essa bola que desviou ainda? Acionou o Bradenton. Gomes saiu de dois, marcador. Lá no meio, bolão pro Gomes. Boa, tem espaço pra correr. Opa, levou o zagueiro. Tem espaço pra cruzar. Ah, Bradenton. Tem espaço. De fora da área, pancada! Pô, juiz. Acaba o primeiro tempo aí. Pô, o goleiro... O juiz não acaba. Aí comigo ele acaba. Fim de primeiro tempo. Eu tô... Puto, velho. O campeonato tá... Tá foda pra mim. Dou o pênalti! Pô, juiz. Pô, eu já ia gritar aqui que ia ficar putaça. Ainda machucou, mano. Espero que não tenha machucado muito. Vai, Bradenton. Arte livre do campeonato tem que fazer. Boa! Já guarda ela pra dentro. Dois a dois, vamos. Dá pra buscar a vitória. Ganhou do zagueiro de novo. Bradenton apresentou. A apresentada dele ali não foi boa. Girou pra cima do zagueiro. Tem espaço, moleque do seu, velho. Faz essa pra nós. Boa bola. Tabelou. Bradenton saiu na frente. Já Osborne deu aquele tapa pra correr. Entrou na área. Vai pro chutar. É isso que eu tô falando. Mano. Falta dez minutos. Eu preciso segurar dez minutos pra ganhar o jogo. Só isso. Pra gente sair e conseguir uma vitória aqui no torneio. Ou fazer mais um gol. Lá de novo nele. Ah, é nele. Ah, é nele. Que passe. Podia ter metido de vôlei. Vai, Juiz. Serra ali pra nós aí. Vai, acaba, acaba, acaba. Opa, mais um pênalti ali, Juiz. É pênalti? Acabou. Acabou. Saiu, ó. Sai essa, essa nhaca de mim ali. Ganhei, ganhei. Chega, mano. Perder nos últimos minutos é pra acabar. Bom, finalmente tivemos uma vitória. Subimos pra décimo primeiro. Vamos ver quantos pontos a gente tá ali do, do time que vai classificar. Bom, se tiver combinações de resultados e a gente conseguir ganhar, a gente consegue subir ali pra sétimo ou sexto, mas depende dos resultados. Quando a gente precisa subir mais, tem que conseguir entre os caras que vai classificar aí pra primeira divisão. Bom, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais do episódio. Conseguimos fortalecer o time. Vamos ver se a gente consegue fortalecer mais e mais. O time tá com uma sintonia muito boa. Vamos ver se a gente consegue trazer mais vitórias pro clube. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. O like é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou e fui!